Sou do sul do norte da cidade, meu moreno não é do mar Onde está? Oh, onde está? Onde está todo verão? Se eu não fosse um rapaz consciente, me contaria o filho nos jornais Onde está? Oh, onde está? Onde está todo horror? Pela cidade, pela cidade, pela cidade eu sei Pela cidade, pela cidade, pela cidade eu sei Sou do sul, do norte da cidade O meu moreno não é do mar Onde está, onde está, onde está todo o verão? Se eu não fosse um rapaz consciente Lhe contarei o que lhe nos jornais Onde está, onde está, onde está todo o verão? Pela cidade, pela cidade, pela cidade eu sei 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 Amém.